Oi, boa noite, gente. Eu tô aqui, mais uma vez, gravando esse vídeo a pedido do Luciano Antonini. Ele pediu que eu publicasse um louvor que tivesse marcado a minha vida, né? Que tivesse mexido comigo, né? E um termino que marcou a minha vida que se chama Com Cristo é vencer ou vencer da Cassiane. E ele fala muito ao meu coração até hoje. Eu tenho certeza que assim como me tocou, vai tocar vocês. Então, eu queria partilhar com vocês, né, esse hino. Que quando eu me converti, foi o primeiro hino que eu cantei na igreja qual eu comprego, a igreja Batista, que fica ali perto do colégio. Então, que vocês possam prestar bem atenção na letra desse hino. Eu tenho certeza que vai falar também com vocês, assim como falou comigo. Eu sei que a tua vida é por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Porque Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então, levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a sua fé Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo e vencer ou vencer Não diga Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem E se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Aleluia Senhor Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então, levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem E se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Quando a vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar Deus abre o caminho neste mar Deus abre o caminho neste mar Glória a Deus, aleluia Então que você possa meditar na letra de cima Viu? Porque lutas vem Vai vir gigantes Vai vir tempestades Mas que você possa Confiar em Deus Porque Deus ele mudou a minha vida E pode mudar a sua também Amém